sim, eu quero fazer a minha volta ao mundo porque eu quero mudar acima de tudo a forma como eu levo a vida e a minha vida profissional uma coisa é certa quando tu fazes a tua primeira volta ao mundo tu vais querer fazer uma segunda A CIDADE NO BRASIL muito bem vindos a mais um episódio do Atona hoje tenho um convidado muito especial porque ele já me entrevistou várias vezes e hoje vai ser ele o entrevistado temos connosco o grande Gonçalo Cruz que nos vai falar um bocadinho sobre ele e eu quero mesmo o foco é na viagem de volta ao mundo dele porque é uma coisa que eu quero muito fazer Olá Gonçalo, bem-vindo Olá Sónia, muito obrigado pelo convite e obrigado por todas as palavras está tão bom Nós já nos conhecemos há algum tempo aqui pelas redes sociais mas pessoalmente só nos conhecemos o ano passado não foi, o ano passado aliás, nós até tivemos a conversa sobre isso foi o ano passado, exatamente nós tivemos a conversa sobre isso que nós já nos conhecíamos desde epa isto agora do conhecer é uma coisa sempre vaga mas já nos conhecíamos desde 2018 começaram a ser uma agenda e depois só tivemos a oportunidade de estar o ano passado juntos e acabámos por até estar algumas vezes juntos Sim, que eu fui numas viagens que o Gonçalo também organiza mas eu depois vou deixar aqui os links todos para o site do Gonçalo ele tem aí também um festival aí uma coisa para viajantes o Jânio vai falar disso tudo A moto vai gostar Vai, certeza Olha, então apresenta-te para quem ainda não te conhece diz-nos quem tu és fala-nos um bocadinho de ti Olha Sónia Gonçalo, 35 anos nascido e criado em Lisboa durante 21 anos depois a partir dos meus 21 anos decidi ir para Coimbra onde eu estudei turismo fiz dois anos em Coimbra um ano em Itália em Erasmus e foi esta aventura de ir para Itália que começou a mudar aos poucos o futuro da minha vida ok? Eu que tinha uma vida muito de viagens nunca foi uma coisa que me tenha acompanhado desde a infância não posso ter que desde pequeno viajo com os meus pais isso nunca aconteceu Pois, desculpa interromper-te porque tu tens essa particularidade porque normalmente quando falamos com viajantes normalmente as pessoas não sempre gostei de viajar mas a ti era uma coisa que nem te passava pela cabeça Não, viajar nunca foi mesmo a minha cera de todo gostava muito de festivais de verão gostava muito de concertos e tudo mas viajar nunca foi uma coisa quer dizer eu podia ir a um destino para ir àquele concerto nem sequer queria visitar o sítio nem nada porque não era uma coisa que me dizia muito portanto as viagens é uma coisa recente que se tornou uma autêntica doença é uma doença muito grave e muito forte porque eu comecei a tornar esta paixão um vírus autêntico exatamente comecei a tornar esta paixão depois uma coisa muito muito regular e já não conseguia viver sem isso aliás de tal forma que eu comecei a colocar todo o dinheiro que eu ganhava era tudo para as viagens portanto posso mesmo dizer que sou um doente neste setor que é o setor das viagens mas sim quando eu fiz Erasmus tinha eu 23 anos foi aí que as viagens começaram a disputar e eu comecei a perceber que eu adorava realmente aquilo isto tudo até surgiu numa primeira viagem para te contextualizar quando estava com um pequeno grupo de Erasmus na altura onde eu vivia em Termoli era uma pequena cidade no sul de Itália e disse ao pessoal que gostava muito de ir a Nápoles e convidei-os todos mas eles não tinham muito dinheiro e disse é para calma mas eu também não tenho muito dinheiro e vou tentar organizar aqui uma viagem que seja super barata para toda a gente então na altura organizei a parte do combo comprar o bilhete como é com antecedência e tal e que tu tinhas um desconto compramos na altura umas camas no hostel reservámos umas camas no hostel vai no pior hostel de Nápoles mas pronto é o mais barato possível isso foi para poder mostrar a pessoa que vocês estão a ver nós conseguimos estar não sei uns 5 dias ou 6 dias por 100 euros em Nápoles ou seja 100 euros estou a dizer o alojamento de mais mas o comboio depois comíamos alguma coisa por lá e o pessoal curtiu da ideia eles pensavam que não era possível e foi aí que começou a surgir o bichinho e disse eu realmente não preciso muito para viajar foi também aí que eu descobri em 2008 o couchsurfing e depois naturalmente adri a plataforma tornei-me um grande viciado nessa plataforma e dei-lhe muito uso tanto a receber pessoal em minha casa como a surfar tanto a ficar em casa das outras pessoas e depois naturalmente a vida deu uma grande volta eu voltei para Portugal trabalhei no Porto trabalhei na Figueira da Foz em Coimbra voltei para Lisboa na altura depois terminei a minha licenciatura começou a vir aquela crise da Islândia e eu cheguei a um ponto em que não tinha trabalho tinha uma propriedade aliás que é esta a propriedade que eu tinha para estudantes estive aqui para estudantes durante 5 anos e depois decidi partir o melhor o meu pai depois eu fui para Porto Couve durante algum tempo e o meu pai disse-me amigo isto é tudo muito bonito mas vais ter que pôr a andar porque Portugal está numa crise e tu vais ter que procurar outra coisa lá fora aqui tens sempre uma casa tens sempre um sítio mas tu precisas mesmo dar o salto já foste lá para fora és uma pessoa ambiciosa aqui na tua área vai ser muito complicado foi assim que eu depois antes disso já tinha estado em Malta a trabalhar num hotel num estágio e depois fui para a Inglaterra a trabalhar as coisas acabaram por não resultar acabei por não me adaptar e de Inglaterra mudei para a Alemanha onde eu estive na Alemanha durante 8 anos e voltei há cerca de um mês e meio para Portugal portanto agora temos esta conversa no dia 5 de Março eu voltei no dia 23 de Janeiro e sim eu voltei agora para Lisboa voltei onde tudo começou entretanto pelo caminho já houve muitas aventuras desde o percurso em que eu estive na Alemanha fiz uma volta ao mundo entre 2016 e 2017 isso foi um grande momento de viragem principalmente nesta área do empreendedorismo eu que já comecei na minha área dos negócios quando eu tinha 5 anos de idade em que eu ia nas praias de Porto a apanhar búzios e a fazer polares e pulseiras para vender na rua naturalmente o dinheiro que eu ganhava eu gastava nas máquinas naquelas máquinas de jogos tipo pinball e essas cenas era o meu foco na altura mas esta coisa de fazer dinheiro de querer transformar e ganhar dinheiro para as minhas coisas já surgiu desde muito pequeno só lhe comecei a dar uso mais tarde e foi a partir da minha volta ao mundo que eu quis mudar a minha vida não gostava daquilo que eu fazia profissionalmente ou já estava estagnado acima de tudo estava estagnado e diz-me uma coisa como é que surgiu a ideia de ok vou pôr a mochila às costas e vou dar uma volta ao mundo foi uma coisa que tu foste construindo a ideia ou foi sei lá um dia acordaste e disseste estou farto disto e quer me ir embora não foi uma ideia que se foi construída quando tu começas com as viagens nem de perto nem de longe pensas numa coisa dessa dimensão acho que isso é é o chamado para o jogador de futebol é como tu jogares na Champions League ou seja é o nível mais elevado que eu acho que é das viagens que é tu fazeres uma grande viagem neste caso que acabou por ser uma volta ao mundo porque deu mesmo uma volta ao mundo poderia ter sido uma outra viagem mas esta foi mas eu também quero também quero te fazer há duas viagens que eu quero muito fazer que é ir-me chila às costas pelo sudeste asiático durante uns três meses e depois quero fazer mesmo uma volta ao mundo também isto foi surgindo comecei a fazer uma viagem lembro da minha primeira viagem quando fui para a Itália fazer Erasmus que despedi-me dos meus pais Babi e Reim e aquilo para mim era um choque enorme foi a primeira vez que eu saí naturalmente era um choque muito grande depois vamos nos adaptando vamos fazer umas viagens ali por Itália mesmo não sabendo a língua mas pronto já estamos ali estando integrados e depois vamos dos países à volta ali a Suíça Áustria Croácia começamos a apalpar um bocadinho o terreno com as low costs começamos a perceber como é que as coisas funcionam e é um processo é um processo completamente natural quando começamos nos a tornar muito viciados em viagens e começamos a tratar as viagens por tu fazer uma volta ao mundo é depois é como se fosse um apanhado de tudo o que nós aprendemos e a volta ao mundo é como se fosse para um exame final a nível da preparação de tudo o que nós temos feito ao longo dos anos e essa viagem naturalmente é eu acho que a grande diferença que tu tens aqui de uma volta ao mundo para uma viagem normal é que tu compras o bilhetido sim eu acho que é como se fosse tipo uma pós-graduação das viagens não é? Exatamente eu acho que a sensação mais fixe que tu podes ter é que tu compras o bilhete e não sabes quando é que vais voltar porque tu faz um naturalmente um grande plano de poupança que é isso é uma das coisas que eu também partilho muito nas redes sociais que eu gosto muito disso gosto muito de partilhar como é que eu não tendo muito consegui poupar tanto para fazer uma volta ao mundo tu até tens um e-book sobre isso aliás tem um e-book e tem um curso gratuito que o pessoal depois também pode aceder no site que tu irás partilhar é um curso que na altura fiz aqui na altura do primeiro confinamento o curso é completamente gratuito tem alguns livros dentro do curso que me ajudaram a este processo de tornar a minha disciplina financeira mais digamos consistente porque isto às vezes a pessoa resbala ali um bocadinho às vezes desfocas um bocadinho e tu precisas de manter o foco e ok se eu quero mesmo fazer uma volta ao mundo há certas coisas que eu vou ter que prescindir aí esse curso que eu fiz é basicamente um apanhado daquilo que aconteceu e que resultou para mim e que naturalmente pode resultar para outra pessoa como eu achei que possa ser útil como eu achei que os livros que eu li e aquilo que eu aprendi foi útil para mim naturalmente pode ser útil para outra pessoa por isso é que eu dou esse curso inteiramente de gratuito ao pessoal diz-me uma coisa tu tens uma forma de viajar muito minimalista tanto que tu tens um grupo no facebook que são os viajantes minimalistas e também lançaste um kit de viagem que é o travel tool o da travel tool kit exatamente que também é um kit com coisas básicas não é? sim para viajar exatamente olha acima de tudo sabes isto das viagens e deste processo de viajar muito tu começas a perceber uma coisa que é tu queres cada vez mais ter menos stress a preparar-se uma mochila de viagem porque quando tu viajas muitas vezes tu tens que estar num nível de excitação muito grande cada vez que tu vais embarcar numa próxima viagem e por norma as viagens que eu considero que a viagem começa em casa a partir do momento em que tu começas a organizar a tua viagem e a fazeres a mala muitas vezes isso é um stress é um stress para muita gente e eu comecei a perceber que eu não queria que isso fosse um stress para mim queria que fosse uma consequência da viagem é um processo completamente simples foi por isso que eu não viajo com muita coisa sabes que eu cada vez viajo com menos e eu também detestava fazer a mala e agora é tipo dizes-me vamos viajar é tipo dá-me um bocadinho que eu preparo uma mochila e vou é olha eu costumo partilhar muito que as viagens é muito mais desexperiência do que aquilo que nós levamos às costas é muito isso porque assim eu digo-te uma coisa de todas as viagens que tu fizeste tu vais-te lembrar das pessoas que tu conheceste da comida que tu comeste daquilo que tu visitaste mas nunca te vais lembrar da cor dos atacadores que tu levaste naqueles técnicos é verdade a malta isso não é nas viagens nós temos que ser acima de tudo desenrascados confortável acho que é muito importante eu pelo menos com o passar da idade de boca cada vez dando mais valor ao conforto no sentido de sim vou dar uma caminhada preciso uns bons ténis sim vou para um país onde chove 95% do tempo faz sentido levar um corta-vento ou um litro um casaco sim um casaco se tiveres um bom casaco que eles anoraco tipo anoraco é sempre o que eu faço é isso uns bons ténis e nem mais nem mais e foi daí que surgiu o kit no sentido que aliás o kit até surgiu de uma outra ideia de que eu queria dar um presente ao meu melhor amigo que ele teve um filho e surgiu uma empresa que se chama Finish Baby Box que é basicamente um kit com tudo o que uma mãe precisa quando tem um filho para o primeiro ano de vida do seu filho isto existe mesmo na Finlândia o Estado finlandês dá isto a cada mãe mas houve três finlandeses que gostaram de dar a ideia e começaram a expandir isto para o resto do mundo porque isto só se faz na Finlândia não se faz no resto do mundo e eles começaram a vender um kit com tudo o que um bebê precisa e eu pensei mas eu não tenho filhos porque não fazer um kit com tudo o que a gente precisa e é um kit com essenciais e a minha ideia era aquilo que eu tive na minha ideia e naturalmente que isto foi muita coisa que eu fui portanto pôr em prática durante a minha volta ao mundo e durante as pequenas viagens que eu fazia que é independentemente da viagem que eu fizer independentemente da estação do ano independentemente de ser mulher ou ser homem tudo o que está no kit eu vou sempre precisar independentemente se é uma viagem grande ou não porque independentemente da viagem eu vou sempre tomar banho vou sempre lavar os dentes vou sempre ter roupa suja há um conjunto de coisas que vão sempre acontecer vou sempre beber água ou seja coisas que vão sempre acontecer que é necessário e é importante eu ter comigo e porque não em vez de eu estar a ir a cada loja comprar cada coisinha e estar a perder tempo com isso porque não ter um kit que tem tudo o que eu preciso para as minhas viagens e que é reutilizável e que é reutilizável exatamente os componentes por exemplo em bambu ou seja ajudas o ambiente e também acabas por gastar menos dinheiro porque fazes o investimento uma vez este sabes que este conceito do minimalismo nós temos que ser muito os mundos em um eu tenho um casaco e o meu casaco tem que ser um casaco que é multifunções ou seja que dá para o vento que dá para a chuva que tem bolsos para levar as minhas coisas e o kit tinha que ter essa função tinha que ter a função de ser muita coisa em um e naturalmente a parte do ambiente também porque senão não faria isso e tu fizeste o kit foi antes ou depois da volta ao mundo? tudo depois todos os viajantes que surgiram desde o grupo dos viajantes minimalistas o festival que se chama-se minimalist travel festival que se vai realizar na fábrica Braço Prata em Lisboa agora em 2021 no dia 29 de maio posso-te já dizer em 2022 vão ser dois dias de festival dia 28 e dia 29 de maio já estou a preparar o festival para o 2022 também mas pronto mas estes projetos todos vieram depois de uma volta ao mundo em que o meu objetivo principal foi sim eu quero fazer a minha volta ao mundo porque eu quero mudar acima de tudo a forma como eu levo a vida e a minha vida profissional ok e tu nessa altura tu estavas na Alemanha não é? certo tinhas um trabalho convencional sim um trabalho eu não diria 2, 9 às 5 porque eu estudei turismo trabalhava em um complexo turístico em que eu fui para lá trabalhar como dador do Salvador mas depois estava a fazer a organização de eventos para crianças e dava aulas de natação mas era um trabalho em que a piscina abria às 10 da noite às 10 da manhã fechava às 10 da noite e havia turnos aqui portanto eu trabalhava por turnos mas era um trabalho completamente normal com um salário estável e tudo mais e de repente passei para um conceito de empresário com vários projetos que apenas crescer por aquilo que eu produzo mas que me dá naturalmente como em tudo há os altos e baixos a mim dá-me a liberdade de eu fazer apenas e só aquilo que eu gosto exatamente às vezes não ganho tanto naturalmente não ganho tanto como ganho a banalmente mas são os teus projetos são as tuas coisas sem dúvida sem dúvida e diz-me uma coisa tu nessa altura já te sentias insatisfeito querias mudar mas não era aquela sensação de ok quero mudar vou encontrar outro emprego não era bem isso era tipo ok não estou satisfeito quero fazer qualquer coisa mas se calhar ainda não tinhas descoberto o quê olha só eu vou-te dar ao detalhe como é que isto aconteceu até porque isto aqui pode ajudar a outra pessoa se ela está aqui na dúvida sim é esse também o objetivo é porque há muitas pessoas que querem mudar que não estão felizes não se sentem realizados com o que estão a fazer mas também não sabem bem o que é que não é o que é que querem fazer claro olha vou-te explicar primeiro tudo neste meu trabalho isto naturalmente também vem de caráter para caráter depende da ambição de cada pessoa eu sou uma pessoa muito ambiciosa no sentido dos meus projetos e mesmo trabalhando para outra pessoa eu encaro sempre o trabalho como uma pessoa contrata-me para eu resolver um problema numa empresa aquela pessoa ainda vai gostar mais de mim se para além de eu resolver o problema que ela tem eu ainda solucionar outros futuros problemas e uma das coisas que eu vi naquela empresa era as crianças na Alemanha não têm mar e passam férias em destinos com mar aquelas crianças que vão por exemplo para o sudeste alentejano que já aconteceu por exemplo e até existe no Alentejo um projeto que se chama Zora Lutz que foi uma rapariga que ficou eu não me engano mas eu penso foi 10 minutos debaixo de água uma rapariga alemã e ela ficou em cadeira de rodas isto para dar um bocadinho ideia daquelas muitos alemães não sabem como é que funciona a nível de correntes e tudo mais e precisam de formação e eu queria criar um evento nessa empresa criar uma espécie de um summer camp em que nós daríamos formação àquelas crianças para explicar como é que funcionava as correntes como é que funciona no mar a parte da respiração boca a boca primeiros corres tudo e mais alguma coisa entretanto o meu chefe diz oh Gonçalo isto é tudo muito bonito mas olha não te metas aqui a trabalhar muito vais ganhar o mesmo não vais ganhar mais o patrão não vai pagar mais a ti também não e quando eu comecei a ver isto isto não é lugar para mim o trabalho é ser para o mesmo não é evolução e eu queria evolução porque eu quero estar constantemente a aprender nós estamos aqui por pouco tempo na terra acho que é tão importante nós termos esta consciência de estarmos sempre a melhorar mesmo que o trabalho esteja estagnado tem que haver pelo menos aqui o sentido de melhorar no sentido de fazermos coisas novas e estarmos sempre a aprender e eu percebi que eu estava estagnando daquele trabalho e foi naquele momento em que eu decidi não eu tenho que começar a poupar para as minhas viagens e tenho que começar a poupar para fazer uma grande viagem já tinha o bichinho e isto aqui para mim foi o despotar disso e então na altura para te abrir o jogo poupei imenso durante muito tempo fiz muitos sacrifícios fiz muito deixei de olha perdi a vida associável neste momento até ali partilho como é que as pessoas podem ter uma vida associável para poupar para uma volta ao mundo sem também cometer muitos dos erros que eu cometi porque eu afastei-me por completo para poupar poupar o ascending tinha estratégias tipo aí eu nem sequer ia de carro às compras ia de bicicleta para não gastar gasolina porque eu sabia que tudo era importante e o meu objetivo era poupar 24 mil euros ok estamos a falar de uma grande quantia estamos a falar de muito dinheiro mas eu vou-te dizer o porquê que eu queria poupar esta grande quantidade de dinheiro que naturalmente foi poupar durante muito tempo o objetivo era eu sabia que tinha as despesas de à volta de mil euros por mês ok é da minha vida na Alemanha e tudo mais eu tinha uma despesa de mil euros por mês e eu queria fazer uma coisa queria fazer uma viagem uma volta ao mundo que não sabia quanto é que ia gastar mas que eu queria que fosse mais ou menos por mês ia gastar mais ou menos o mesmo dinheiro e tinha que me adaptar ou seja durante um ano tinha mil euros por mês e se eu fizesse uma viagem uma volta ao mundo durante um ano quando eu voltasse eu teria mais 12 mil euros ok isto era para quê isto era o meu plano B que era vamos supor eu faço a minha volta ao mundo corre tudo muito bem arranjo logo um trabalho ou crio um negócio eu não fazia a mínima ideia não fui eu fiz a minha volta ao mundo para melhorar para procurar para procurar coisas na minha cabeça que eu pudesse depois criar no futuro mas não fiz a viagem à procura de trabalho não eu sabia de uma coisa eu ia conhecer tantas pessoas que mais tarde ou mais cedo das tantas pessoas que eu conhecesse ideias iam surgir daqui e foi exatamente isso que aconteceu quando eu voltei da minha volta ao mundo eu tinha 12 mil euros eu tinha um bocadinho mais que eu gastei em um ano eu viajei exatamente 365 dias eu gastei 10 mil e 400 euros portanto eu ainda tinha um bocadinho mais do que os 12 mil euros eu sabia de uma coisa se eu durante um ano estiver sem trabalho eu consigo-me organizar porque eu tenho 12 mil euros de poupança ou seja eu não vou fazer só a viagem depois chegava a casa e estava pobre e tinha que encontrar qualquer coisa para remediar em que isso depois de fazeres uma volta ao mundo a tua cabeça está no outro mundo tu voltas está tudo igual toda a gente pensa da mesma forma tu estás diferente e tu não queres voltar a fazer um trabalho precário tu já estás neutro nível tu sentes já fizeste coisas de uma dimensão muito grande e sabes que és capaz de produzir mais sim eu falava disso no outro dia quando falei com a Patrícia Carvalho que ela também fez ela fez uma viagem de 9 meses do Girl From Nowhere e era exatamente isso e eu até lhe dizia era como se quando ela voltou tipo o tempo tivesse parado cá não é e ela foi voltou e as pessoas eram todas as mesmas era tudo igual mas ela era outra exatamente porque isso é o ciclo que nós levamos a vida nós levamos a vida quer dizer temos essa volta ao mundo mas depois quando voltamos a nossa vida continua a ser assim toda muito não é aborrecida mas é assim quando estás numa volta ao mundo cada dia é um dia diferente estás sempre a conhecer pessoas diferentes a ver coisas diferentes e isto ao fim do ano é muito transformador na tua cabeça portanto eu sabia que quando voltasse queria ter ali um pé de meia que me desse para eu depois direcionar a minha vida como eu queria e isso foi naturalmente o meu foco portanto eu não estava só a fazer a poupança para aquela viagem estava também a fazer a poupança para depois e isso é uma das coisas é uma das dicas que eu sugiro a qualquer pessoa fazer que quando fizer a poupança seja para um ano em viagem seja bem eu fiz por exemplo 24 mil mas se eu fizesse uma viagem de 6 meses calharia poupar a 12 mil por exemplo eram 6 meses para ali e eram mais outros 6 meses para a procura de a procura de mim e tinha ali mais mil euros por mês para para depois até encontrar um projeto novo eu decidi fazer um ano de viagem ou pelo menos era um ano de viagem pelo menos tinha um orçamento para um ano de viagem e depois logo se via e foi daí que depois começou a surgir muita coisa quando eu estive no Havaí surgiu a hipótese de eu fazer um curso de gestão de redes sociais que foi que depois me ajudou muito a desenvolver um projeto que depois fiz na Alemanha para uma empresa mas depois também nos meus projetos a nível pessoal na altura pensei quando voltei pensei que ia ser um blogger de viagem tinha a mesma ideia que ia ser um blogger de viagem queria um blog um setor e disse aprendi a criar sites aprendi imensa coisa mas depois percebi que blogging não era a minha cena e eu acho que nós temos depois a entender que há coisas em que são a nossa cena e outras que não são e quando tu já estás num nível de exigência tão grande para contigo tu tens que chegar a um ponto em que tu tens de dizer eu realmente divirto-me imenso a fazer isto ou não quando tu estás a fazer uma coisa para ti tu tens de divertir imenso porque se te divertires imenso mesmo que tu estejas aqui 12 horas a trabalhar num projeto tu não se não estás a trabalhar tu estás-te a divertir a parte do blog já não sentia que me estava a divertir foi daí que surgiu depois o kit mais tarde surgiu o festival esta guest house eu tinha que era a casa onde os meus pais viviam que naturalmente tive a sorte de ter esta propriedade eu renovei fiz um grande investimento aqui nesta casa e depois mais tarde abri a minha agência na Alemanha em que eu organizo viagens para pequenos grupos em Portugal numa das viagens tu já participaste duas participei em duas participaste em duas é verdade na Lousã e em Mértola na Lousã e em Mértola e que fiz lá uma grande amiga numa dessas viagens que é a Eunice é verdade grande a Eunice um beijinho para ela um beijinho para a Eunice que ela vai estar a ver de certeza e sim e agora quando as coisas abrirem depois naturalmente começo a fazer aquilo que eu quero realmente que é fazer as viagens internacionais sim que já tens aí a programação toda que eu já vi que já tens aí a programação pelo menos para Portugal agora de Abril a Setembro estão quase todos os fins de semana preenchidos o único fim de semana onde eu não vou estar a trabalhar no meu dia de anos mas de resto sim que vai ser de Norte a Sul ilhas está aqui um projeto ambicioso muito bom muito bom então e diz-me tu quando voltaste da Volta ao Mundo tu sentiste aquele choque cultural que eu com algumas pessoas com quem eu já falei que fizeram assim viagens grandes mais do que uma pessoa já me disse que quando voltou que foi como se tivesse sentido assim um choque cultural entre tudo o que já tinha vivido e depois voltar para a vida normal tu sentiste isso? excelente pergunta olha vou-te dizer quando eu comecei a planear e eu sou um amante do planeamento aliás eu percebo eu percebo porque eu também eu duvido que haja um gajo mais louco do que eu a nível de planeamento e a nível de pensar nas coisas mais à frente por isso é que eu depois vou-te ser franco eu bato muito mal quando perco o controle das coisas bato mal quando eu só estás a falar tudo e eu de repente não pá mas se eu tinhas tudo assim e agora é assim pronto eu entendo-te a 100% mas isso faz parte do caráter de uma pessoa que planeia as coisas e que gosta de estar das listas as listas as listinhas e gosta de estar em controle mas são coisas que acontecem e isto também nos faz nos torna mais risco é vida é vida a acontecer é vida a acontecer exatamente nós planeamos as coisas assim e elas vão assim é é o universo rir de si exatamente exatamente olha Sónia e agora parti-me um bocadinho não estava a dizer por causa do choque cultural quando voltaste ah do choque cultural sim quando eu comecei a planear a minha volta ao mundo eu recordo-me de ter participado em vários grupos no Facebook que é uma uma até vou dizer é a grande cena no Facebook que é as comunidades é os fóruns é a capacidade de tu teres o teu Google respondido logo por pessoas na hora é por isso há sempre alguém que já passou por aquilo há sempre alguém que já passou por aquilo exatamente e um grupo inglês não recordo qual era o grupo mas havia muito pessoal que partilhava as suas experiências depois de virem de uma volta ao mundo e eu vi o pessoal a passar por depressões a passar por não conseguiram estar mais do que um mês quando voltaram e tiveram que voltar para a volta ao mundo ou seja o pessoal que fizeram uma volta ao mundo e depois voltaram para fazer voluntariado em países onde eles já estiveram ou seja para manterem aquela sanidade mental e eu recordo-me de uma pessoa que disse que essa pessoa tinha lido muitos comentários e disse eu quero fazer de uma forma diferente quando eu chegar e a forma como aquilo que eu vou fazer é eu vou ocupar-me imenso quando eu fizer a minha depois da minha volta ao mundo que é para eu não entrar neste looping depressivo que a maior parte das pessoas acaba de fazer a volta ao mundo e depois chega à casa e é muito difícil matas as saudades dos teus pais e dos teus amigos nas primeiras semanas mas depois chegas à casa e se tu não tens um projeto se tu não tens um projeto já montado se tu não tens emprego tu estás em casa sem fazer nada à procura de trabalho em viagens com ritmos ou seja lá o que for e tu estás é maluco porque tu tens um ritmo tão elevado durante tanto tempo e de repente estás numa realidade em que não te faz sentido e os estímulos porque tu estás em viagem numa volta ao mundo tu estás a ser bombardeado com informação com informação estás a fazer amigos em todo lado a viver várias temperaturas comida completamente diferente a tua sempre a provar coisas diferentes que é constante movimento a fazeres muito desporto porque mesmo que tu não faças desporto tu estás a andar sempre tu estás sempre em forma e de repente tu vens vês que está tudo na mesma mas depois tu até andas como se o som de grau abaixo do que está tudo na mesma porque as pessoas continuam a trabalhar mas se tu não tens trabalho não é se tu não tens a tua vida planeada vens por que tu vens da viagem e não tens nada planeado e tu estás numa situação que pá e agora agora não tenho trabalho e há muita gente que se não tens esta componente já planeada que é o depois da viagem começas a bater muito mal e foi isso que eu não quis que eu vi aquela pessoa que se meteu em clubes de xadrez fazia desporto com outras pessoas fazia eventos de couchsurfing ou seja o couchsurfing que ele já fazia lá na Volta ao Mundo começou a fazer dentro da sua cidade ele começou a fazer muita coisa e todos os dias estava ocupado com coisas isso fez com que ele depois fosse aterrando lentamente depois novamente com o ciclo porque tu estás num ambiente aqui muito elevado depois vais aterrando e vais voltando ao teu ritmo normal o problema é quando há o grande contraste isso é que é o problema e eu decidi fazer isso foi o blog foi o kit o festival e naturalmente depois quando começas a fazer muita coisa da costas começas a ficar viciado e pronto e foi um vício positivo nesse sentido depois começas a ter um projeto é pá gosto mesmo disso começas outro começas outro eu estou a sentir muito isso também e então foi este para mim a melhor sugestão é por muito estranho que pareça mas este é naturalmente isto é o meu ser isto é a minha forma de viver e a minha forma de estar e o que eu acho que para mim resultou que é para além de eu fazer a minha volta ao mundo eu não posso esquecer que um dia eu hei de voltar sim e no dia em que eu vou voltar eu tenho que estar preparado para essa volta porque assim por muito que eu possa dizer a qualquer pessoa por muito que eu tenha eu seja uma pessoa emocional uma pessoa expressiva a dizer qualquer coisa e consiga pintar ao detalhe cada viagem ninguém vai entender até a pessoa ou viver sim quando tu vives aquilo só tu sabes aquilo que tu vais viver só tu sabes o impacto que aquilo vai ter olha é a mesma coisa que alguém te dizer pá tens que ir à Índia tu tens aquela ideia do que é a Índia mas se tu nunca foste à Índia pá por muita ideia que tu tenhas quando lá chegares a realidade vai ser diferente estás a perceber e uma volta ao mundo é um bocado isso é uma coisa completamente diferente que nós fazemos na vida é comprares o bilhete de ida e não sabes quando é que tu voltas é uma espécie de é uma espécie de agora do novo confinamento em que tu vives dia a dia mas numa cena diferente num conceito naturalmente diferente mas na volta ao mundo também é uma coisa do dia a dia que é assim hoje estou a dormir aqui estou a curtir estar aqui amanhã se não acontecer eu parto para outro sítio então tu estás a fazer quase uma vida no dia a dia nunca sabes muito bem o que é que vai acontecer existe muita magia por trás disso existe muito cansaço naturalmente porque uma coisa é se tu trabalhares durante a tua viagem tu sabes que se eu quiser estar aqui um mês na Guatemala estou um mês na Guatemala se eu não quiser se eu tiver o meu orçamento e eu saber que quero dar o meu passeio e quero chegar a um certo ponto se eu não trabalhar vou ter que fazer uma viagem talvez um ritmo um bocadinho mais elevado porque não estou a trabalhar online e então aí o não trabalhares online faz com que as tuas vestes sejam mais rápidas o facto de ser mais rápido faz com que tu também estejas mais cansado e acho que é um ponto em que eu estava mesmo cansado de viajar já tinha muitos projetos de caminhamento estava de joas até eu estava em viagem em Ecuador viaja estava em viagem e estava de joas voltar porque já queria sentar-me queria implementar os meus projetos isso também é bom porque fizesse a tua viagem e ficaste satisfeito ok já foi sem dúvida e sabia de uma coisa que era uma coisa é certa quando tu fazes a tua primeira volta ao mundo tu vais querer fazer uma segunda e a tua vida a partir daí vai ser toda a lutares para voltares a fazer a tua plano de poupança e há muita gente que faz isto está aqui de volta faz uma viagem está mais 4, 5 anos 10 anos daqui a 10 anos mais uma volta ao mundo ou não depois surgem outros projetos e a vida acaba por por tomar um outro ritmo mas posso dizer que foi a volta ao mundo que mudou por completo isto parece um precisismo mas não é acabou por mudar por completo a minha vida e a minha forma de estar no mundo digamos assim diz-me uma coisa tu durante a tua volta ao mundo também foste trocando serviços ou seja eu lembro-te de contar-te que trocaste acho que foi um arroz de marisco por um corte de cabelo sim foste fazendo este tipo de coisas sim sabes que houve há um livro eu partilho este livro eu dou o resumo deste livro no meu curso que se chama O Homem é Mais Rico da Babilónia já li já li é um livro muito antigo é um livro não toca muito nesta componente mas é um livro que as trocas foi a primeira forma de nós estarmos na vida eram trocas não havia moeda nós trocávamos uma coisa trocávamos um cereal por outra coisa que qualquer não é e havia muitas essas trocas e quando tu estás a viajar e aliás até quando estás numa situação em que financeiramente ah, podes não estar muito bem tu trocas um serviço teu uma coisa que tu sejas muito bom por outra coisa nós somos sempre bons na alguma coisa exato por muito precisamos estar às vezes no nível psicológico um bocadinho mais em baixo mas nós somos sempre bons na alguma coisa sim toda a gente tem um talento sim toda a gente tem o seu talento exatamente e eu percebi uma coisa que era eu sabia cozinhar sabia que os sítios onde eu ia não era fácil para aquelas pessoas encontrar por exemplo comida portuguesa por muito que o nosso país seja tão conhecido mundialmente pela nossa gastronomia e cada vez mais pelos nossos vinhos mas eu sabia por exemplo para alguém que vive em Los Angeles não é muito fácil comer um arroz de marisco se calhar nunca na vida dessa pessoa terá uma oportunidade para comer um arroz de marisco então naturalmente houve aí essa troca de por exemplo ela cortar-me o cabelo e quem cozinha pão-me cozinha para dois mete mais arroz mais água e faz aqui tipo um arroz de marisco quer dizer e essa foi uma das trocas naturalmente as trocas através do couchsurfing em que eu gosto sempre de dar algo não gosto apenas de pedir mas gosto muito de cozinhar para aquela pessoa e pedir em troca um chão ou um sofá para dormir há tanta coisa que é possível fazer como é parte do voluntariado de cozinhar as pessoas elas daram-te um espaço bem há tanta coisa e agora por exemplo olha posso dizer que atualmente para por exemplo para tratar aqui de finanças em Portugal ou que já não tem noção desse tipo de coisas estou neste momento a fazer o site para uma pessoa e essa pessoa está-me a ajudar aqui nesta parte legal portanto existe esta troca que ela precisa de um site precisa de este acompanhamento e se não há dinheiro envolvido sem haver dinheiro envolvido mas é uma troca de serviço olha ela teria que contratar alguém e eu também então se fazermos esta troca ficamos os dois a ganhar exatamente olha diz-me uma coisa tu também tinhas outro projeto que era conhecer todos os países do mundo sim é verdade olha esta pancada surgiu em 2010 na altura eu estava estava a trabalhar para uma empresa no Porto e eles fizeram uma conferência tinham também uma sede da empresa digamos assim de Figueira da Foz e eu estava numa das formações aliás na altura até com o doutor Adelém Cunha e ele fez uma formação naquele caso o âmbito não era empresarial mas ele estava a tocar uma coisa que é tão importante na nossa vida que são os sonhos e era a formação sobre o sonho em que ele nunca mais me esqueça ele tocar num ponto que era se vocês forem a perguntar a qualquer pessoa na rua qual é que é o vosso sonho de vida 99% das pessoas não vai saber responder e ele deixou toda a sala pensar e eu senti eu sou uma dessas 99% das pessoas o sonho de vida sabe o que é que vou fazer amanhã quando vejo o sonho de vida não sabia o sonho de vida e havia malta que dizia eu quero ter um grande carro e ele respondia sempre boa ok mas qual carro qual a marca tem que ser o mais específico possível sim exatamente tu tens tu tens de saber exatamente o que é que é para conseguir exatamente se é um sonho tu tens de saber exatamente aquilo que tu queres não é apenas teres um carro grande e não é apenas num dia normalmente tu podes dizer olha eu quero ter um grande carro um Ferrari todo XPTO e não sei o que com a cora tal amanhã isso não é possível mas pôs uma coisa que seja tangível ou seja que tu sabes que tu consegues atingir aqui é por exemplo ok eu quero ter um Ferrari de que eu fizer 65 anos eu neste momento tenho tipo 30 por exemplo ou seja eu tenho 35 anos para trabalhar e tenho que criar aqui um plano de poupança e se calhar uns negócios e tudo mais para eu conseguir atingir esse sonho de vida que é ter aquele Ferrari com aquela cor de XPTO e blá 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 estás a perceber? e aquilo aconteceu mesmo e eu recordo eu na altura me quero perguntar se pode ter um sonho de vida e na altura fiquei atrapalhado mas eu lembro-me que eu não queria fazer figura de parvinho e então disse é para visitar todos os países no mundo eu disse boa bom sonho grande sonho quantos países é que há no mundo? eu recordo na altura porque aquele vermelho não fazia a mídia e dizia hoje não sei tu queres visitar todos os países no mundo e nem sequer sabes quantos países é que há no mundo nem sequer todos e as capitais dos países não quantos países é que há no mundo e sabes eu na altura fiquei com aquilo na minha cabeça eu sou uma pessoa que me pico muito facilmente e se a mim tipo e eu disse é pai eu agora não quero passar pela vergonha e eu disse calma eu agora quero combinar consigo eu pago-lhe um café esteja onde vocês estiverem e ele disse só que eu vivo em Gaia mais de vez aqui ao Gaia Shopping eu na altura estava em Coimbra fui ao Gaia Shopping para lhe pagar um café e pedi-lhe 10 minutos do tempo dele para ele me ajudar a trabalhar era o meu sonho e na altura depois ele perguntou quantos países é que há no mundo na altura havia 125 países quantos é que já visitaste na altura tinha visitado 18 países pronto então vamos fazer aqui 18 menos os 125 menos 18 quantos países é que sobram e agora quanto tempo é que te falta até o dia que tu queres atingir o teu sonho porque um dia tu queres atingir isto amanhã não pode ser um dia vais ter qual é uma data que seja especial para ti e se uma data que seja um ano vamos começar pelo ano um ano que seja especial para ti isso é uma pergunta assim muito difícil não sei vamos tornar as coisas mais fáceis que é até que ano é que tu sentes que tu terias capacidade para tu viajars ao ritmo e tu achas que tu consegues viajar agora isso parece calhar até os meus 50 anos quando é que fazes 50 anos eu no 2035 ok temos um ano perdes-me um dia especial não sei quando é que fazes anos olha por exemplo os meus anos é uma data especial fazes anos dia 18 de julho então no dia 18 de julho de 2035 será o dia em que tu terás todos os países do mundo viajado terás viajado em todos os países do mundo isto na altura surgiu por uma brincadeira e eu comecei a levar aquilo muito a sério naturalmente aquilo começou a levar muito a sério e eu só em 2019 é que eu descobri a razão por este sonho que na altura por ter sido sempre muito mau aluno por eu ter sempre tido más notas na escola por muitas vezes os meus pais não terem acreditado em mim porque eles tinham todo o direito a não acreditarem em mim eu queria mostrar aos meus pais que não eram falhados e visitar todos os países no mundo era uma grande prova que eu poderia mostrar a mim mesmo mas ainda mais aos meus pais porque dava muita importância na altura a opinião dos meus pais no sentido que afinal não há tanta gente que já tenha visitado no mundo e o vosso filho que sempre foi um falhado no ensino secundário sempre conseguiu fazer um feito deste tamanho e então as coisas acabaram por surgir um bocado por consequência não era apenas a coisa de meter o pezinho no país eu quero ir ao país quero visitar quero conhecer a cultura quero entranhar-me naquele país e com aquelas pessoas isso para mim é o visitar o país não estou a dizer que meter lá o pé não seja tão digno como outra coisa qualquer não é a minha forma de visitar e então isto começou a surgir tudo aqui por consequência por uma consequência de eu querer mostrar aos meus pais que não eram falhados mas de ano a ano todos os anos ia partilhando a minha conquista da quantidade de países que ia visitando naturalmente que na altura quando foi feito isto acho que penso que tinha 24 anos na altura tinha que visitar 8 países por ano houve anos em que eu visitei 13 houve anos em que eu não visitei nenhum 2020 por exemplo 2020 foi mais chatice é verdade 2010 também foi mais chatice 2010 e 2020 parece que é assim talvez 2030 também volta a não visitar nenhum mas tem sido assim um bocadinho mas depois os outros anos têm sido muito ricos uma volta ao mundo onde eu visitei 15 países quer dizer portanto é assim um bocadinho alto e baixo muitas pessoas me perguntam Gonçalo eu estou no Outrem Giros sabes qual é que é a cena que eu mais escuto e eu já já disse isto e parece parece parvo de dizer isto mas acaba por ser muito verdade que é eu não te vou dizer que o dia em que no dia em que eu visitar todos os países do mundo é o dia mais triste da minha vida porque não é apesar de eu até já ter pensado nisso porque é o dia em que eu termino a minha missão naturalmente que nós não terminamos aqui nós temos outros sonhos e depois outras coisas irão surgir mas é mas aquilo que eu sou apaixonado é pelo processo é o processo de eu ter o festival ter o kit organizar as viagens ter um conjunto de coisas que me vai ajudar a que eu tenha dinheiro para eu conseguir fazer esta esta viagem da minha vida que é visitar todos os países no mundo que é isto que realmente me fascina e é isto que me faz com que eu trabalho dia a dia para atingir essa meta para se levantar da cama não é? Completamente para estar constantemente motivado percebes? quando há aquelas os bucket list para 2021 para visitar todas as coisas no mundo não vai ser ali mas vai ser mais um passo para o meu processo Exatamente e diz-me uma coisa tu já visitaste 50 países? 52 países sim 52 ok tenho 35 tenho mais 15 o teu país favorito é Taiwan exatamente e o meu país preferido é Taiwan muitas pessoas perguntam mas porquê porque é muito bonito é? é o país mais bonito do mundo? não certamente não é mas calhar pelas pessoas que conheceste lá não? mas eu vou-te dizer isto da beleza também é muito relativo isto da beleza isto é um país mais bonito isto depende de pessoa para pessoa não é como um homem ou uma mulher ou um animal quer dizer isto bonito é muito relativo agora tenho consciência que a nível de exotismo digamos assim não é um país tão exótico se calhar como é para nós a Nova Zelândia é o Havaí em que esses países por exemplo para mim são muito mais exóticos a nível de vegetação e de animais e tudo mais é é noutro patamar agora Taiwan tem duas coisas que eu dou muito valor que é naturalmente a alimentação das pessoas e Taiwan é muito à frente nestas duas componentes primeiro porque quando visitei o país quando tu procuras por exemplo uma net o país amigável o país mais amigável mais amigável sim Taiwan estava no primeiro lugar na altura de 2016 agora está Portugal incrível não sabia não sabia estou na altura estava em décimo isto vale o que vale atenção isto vale o que vale a verdade é que quando eu cheguei lá aquilo era era qualquer coisa as pessoas eu gastei 100 euros em 3 semanas as pessoas não me deixavam gastar dinheiro não me deixavam eu fazia couchsurfing elas não me deixavam pagar comida eu fazia andei a ilha toda à boleia parece que todos vinham da mesma mãe no final diziam olha já tens tempo para chegar ali não tenho dinheiro então vou-te levar aqui ao restaurante não sei o que ias ao restaurante ok pronto vale isso quando eu estava no restaurante eu queria pagar eles diziam não 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 aqui pago eu na tua terra pagas tudo certas a imaginar eu estou de ver muitos jantares ao pessoal quando eles vieram todos com o Portugal a ver se não vêm todos ao mesmo tempo a ver se não vêm todos ao mesmo tempo sim mas foi realmente um país que mexeu muito comigo e prometi a mim mesmo que quando eu fizesse 50 anos ia lá viver um ano e é uma das coisas que eu quero muito é viver um aninho da minha vida lá não mais do que isso sim já tens aí vários objetivos sim sim exatamente parece que depois deste grande sonho existe um ano que eu quero passar por lá para mim treinar um bocadinho mais na cultura para conhecer também umas coisitas ali à volta um ano não mais do que isso voltei agora para Portugal gosto muito de Portugal mas nunca sabemos o dia da manhã mas já tive a minha fase de emigrar já foi 4 países lá fora e agora estou tão bem aqui e falar português como era a nossa queridinha este sol de inverno tão bom exato olha só tenho mais uma curiosidade também já estamos quase a terminar qual é que foi o primeiro país onde tu foste quando fizeste a tua volta ao mundo e o último o primeiro foste daqui para onde o primeiro país eu estava na Alemanha eu fiz escala na Islândia em Reykjavik mas o primeiro país que visitou foi o Canadá eu fui primeiro para o Canadá fui para para Montreal foi aí que eu comecei começaste logo num país caro eu comecei num país caro exatamente aliás o objetivo principal era sobreviver os primeiros 6 meses porque eu fiz Canadá Canadá Estados Unidos incluindo Havaí Austrália Nova Zelândia é verdade que ainda estive na Indonésia mas depois fui para Singapura ou seja estes primeiros países são países muito caros muito caros é que a maior parte das pessoas que fazem uma volta ao mundo não anda por estes países se calhar anda se calhar estás na Europa vais para a América do Sul vais para o Sudeste Asiático exato que há muita gente que faz estes percursos mas não vais para a América do Norte e não vais para o Cine porque são países muito mais caros a verdade é que tu são países caros mas são países em que existem plataformas que são gratuitas como é o Couchsurfing em que são muito fortes aí e que naturalmente com um planeamento e com uma organização boa eu fiz Couchsurfing em quase Estados Unidos todos fiz Couchsurfing no Canadá todo fiz Couchsurfing na Austrália toda fiz em grande parte na Nova Zelândia também não desculpa na Nova Zelândia fiz sempre Couchsurfing não houve uma vez que eu tenha dormido lá portanto é possível é possível claro que há outras coisas mais caras a nível da alimentação e tudo mais e de transporte mas é possível fazermos uma vida muito mais prática se bem e depois acabaste na Tailândia acabei em Bangkok exatamente onde eu já tinha estado em Bangkok depois fui dar uma volta que passou pela Camboja Vietnã Filipinas Taiwan escolhi do Sul China Laos e voltei à Tailândia e de Tailândia iria continuar o meu objetivo principal da minha volta ao mundo que era acabar em Bakun no Azerbaijão portanto ainda tinha um grande porque isso pela fé onde eu ia passar pela Índia pelo Paquistão e depois todos os Anjos ou seja Turquenistão Tajiquistão Kirguistão mas acabei por não passar por aí não acabar no Azerbaijão noutra altura mas já estava preparado e não quis estar a forçar estava preparado para voltar e aí tomar a melhor decisão Ok Olha Gonçalo terminamos gostei imenso de conversar contigo é sempre um prazer ficava aqui o resto da tarde há sempre tanto para dizer é verdade mas foi muito bom obrigado pelo convite muito bom é sempre muito é sempre um prazer falar contigo e falar sobre viagens é sempre é sempre muito muito bom e obrigado por teres aceito assim de caras sem saber o que é que era claro sempre os convidados têm estado todos a aceitar assim olha que fico muito feliz porque confiam não é e olha vou deixar também aqui os links para os teus projetos todos para tudo e pronto e olha quanto a vocês espero que tenham gostado e até à próxima semana então vá beijinhos beijinhos Gonçalo até a próxima até a próxima tchau